partiu então para o 19º passo da nossa pintura passo a passo agora eu vou fazer essa parte aqui uma árvore aqui depois a gente volta para cá daí a gente vai fazer a casinha e vamos fazer as flores o jardim tanta coisa que a gente não é tão fazendo peladão a paisagem porque o passo a passo tem que aparecer uma coisa na frente da outra uma coisa atrás da outra entenderam porque que tá ficando assim a gente vem aos poucos colocando os detalhes os itens né então vamos trabalhar aqui nessa nessa árvore agora e eu acho que eu vou fazer aqui um ip roxo uma parte do ip roxo rosa rosa né então vou utilizar aqui o magenta puro ali para fazer a parte da sombra deixa eu pegar um pincel aqui que dá para fazer as bolinhas pincel redondo meio arrepiado vamos ver se isso aqui vai dar então a gente vai trabalhar as partes da sombra ó nós vamos usar aqui o magenta puro purinho então a gente vai dando pincelada assim simulando aqui na aqui onde tem esse branco que a gente pode tampar praticamente tudo assim mas nas bordas assim a gente vai só que a antes disso acho que vou simular aqui o galho da ip para a gente saber aonde vai para a gente saber aonde vai aí o as coisas as coisas né então nós vamos pegar o magenta o azul fazer aqui um roxão bem azulão pôr o amarelo para precisar para esse roxão virar marrozão quase preto e vamos fazer o escurão primeiro nós não vamos fazer o tronco aqui não só vamos fazer os galhos do ip chegando aqui ó vou simular mais ou menos depois a gente faz detalhes do galho tá bom só para a gente saber aí mais ou menos onde que a gente vai trabalhar nessas folhas né até vou dar uma diluídinha aqui ó só que acho que exagerei exagerei um pouquinho de novo vamos fazer mais amarelo vamos fazer aqui mais ou menos aqui onde vai cada galho aqui mais de azul ó ainda não vou fazer detalhes no galho não vou fazer porque senão a gente trabalha tanto no galho depois a gente vê que ele precisar é é precisar fazer folha e vai tampar tudo né então a gente faz o galho grosso com um pincel maiorzinho depois pega o pincel fino assim, para fazer os galhos mais finos, aí a gente vai fazer uns galhos descendo aqui assim ó, os galhos descendo para a gente poder trabalhar bem mais ou menos, depois a gente vai incrementar melhor os galhos, só para a gente se localizar né, só que tem um detalhe gente, a gente tem que fazer propositalmente, porque a natureza faz isso, nós não podemos colocar galhos assim sem sobrepor um no outro, então nós temos que fazer, trazer um galho na frente do outro assim ó, para a gente reforçar aquela sensação de dimensão, vocês entenderam? gente, então geralmente né, pessoal em geral faz o galho só assim né, não traz um para frente do outro, tem que trazer gente, isso aqui é importante que dá uma sensação de dimensão, porque a natureza é assim, ela faz, tem galho para todo lado da árvore, então vocês vão trazer para lá, vão trazer isso aqui, sai um galho aqui, passa por cima na frente daquele, naquele lá, mais ou menos né, porque eu estou colocando ali, depois nós vamos trabalhar detalhezinho desses galhos, agora vamos ver se o pincel, se esse pincel aqui vai ser bom para fazer isso, essas bolinhas de, porque o IP, eles são cachos de florzinha, cada pincelada disso aqui é um cacho de flor ó, por isso tem que deixar meio chapiscadinho a pincelada, para dar a sensação que é mesmo ali um cacho né, ó, assim, então nós vamos trazer esse pincel até aqui, mais ou menos por aqui, assim, deixa eu pôr mais magenta aqui né, agora a gente vai começar a dar vida, o quadro já começa a criar vida já, porque daí a gente vai sair daquele, daquelas cores ali, muito chapada né, muito, muito palha né, e vamos aí agora partir para para cores no quadro, eu não gosto de exagerar muito também, deixar o quadro muito colorido, mas o importante vocês, por exemplo, vocês podem fazer do gosto de vocês, né, vocês já tem a noção como é que faz, por exemplo, esse IP aqui, vocês podem fazer um aqui, vocês podem fazer lá, tal, entenderam gente, então, com base nesse ensinamento aqui, vocês vão aí desenvolver a paisagem de vocês, aqui, nessa parte que está branco aqui, a gente pode pintar tudo, porque é como se fosse tudo cheio, né, ó, depois é claro, a gente vai vir detalhando, são cachos de flores, cada, cada, cada bola dessa, né, deixa eu pegar um outro pincel para ver se vai ser melhor, eu acho que vai ser pior, vocês têm que ir explorando o pincel que faz melhor, por exemplo, esse pincel aí até que estava dando, mas parece que tinha um outro, parece que tinha um outro aqui que era melhor, vamos ver se ele ainda está em condições de uso, porque eu sou muito relaxado, deixa eu secar meus pincéis, então, vamos lá, vamos testar esse, é pincel redondo, arrepiado, não, está pior, vamos para aquele lá mesmo, pincel redondo, arrepiado, agora, propositalmente, nós vamos trazer aqui na frente dessa árvore, aqui, ó, um pouco de folha do IP, né, das flores do IP, para a gente sugerir com maior intensidade ainda, a sobreposição, né, de detalhes, aqui, nós vamos pintar tudo aqui, essa parte que está branca, a gente pode tacar tinta assim mesmo, depois, na hora de fazer as luzes, a gente vai fazendo as definições, né, eu vou diluir um pouquinho só a tinta, só para conseguir fazer a bolinha com melhor, com mais precisão, ó, não precisa ser uma bolinha redondinha, não, ela tem que ser variadinha mesmo, ó, simular um cachim, ó, às vezes dá uma tocadinha assim, para dar uma ajeitadinha, ó, e nós vamos enchendo toda essa árvore aqui, ó, aqui nós não podemos pintar tudo, ó, aqui nós não podemos pintar tudo, ó, aqui nós não podemos pintar tudo, ó, aí o quadro já começa a ter vida, né, vocês entenderam porque que eu não fiz aí o galho certinho, porque tem hora que ele não sabe exatamente como é que a gente vai fazer as folhinhas, eu estou diluindo um pouquinho só, só um pouquinho, não é para ficar líquida a tinta, para ficar um pouquinho mais, mais fácil da gente aplicar ela, né, não é batendo que nem louco de qualquer jeito não, senão a gente não representa direito, a gente tá começando agora a enriquecer o nosso quadro, né, a base e a casinha, gente, é depois, depois dessa, de fazer essa árvore aqui, eu acho que eu já vou partir para a casinha, porque já tá tudo lá, só os detalhes lá atrás, quase pronto, né, já dá para sobrepor aí os itens, essa árvore aqui, nós não vamos fechar ela muito não, nós vamos deixar aparecendo bastante o céu ali, né, lembrando que isso aqui que eu estou trabalhando aqui é o magenta puro, aqui eu vou fazer de conta que parecia a pontinha de um galho lá em cima, né, e aí, propositalmente, né, vou trazer aqui, ó, em cima dessa árvore aqui, ó, um pouco de folha, né, aí a paisagem começa a ganhar uma vida, né, que era o que tava faltando, faltando um pouco de vida na paisagem, agora a gente, agora a gente vai pegar o magenta, novamente o magenta, vamos colocar aqui embaixo agora no lugar limpo, e vamos aí colocar agora o branco, o branco no magenta, vamos pegar aqui um pouco de branco, vamos fazer uma cor que não é tão clara assim, que vai ser a cor intermediária, a luz intermediária, ó, não é uma cor tão clara assim, e a gente vai pegar essa cor agora e trabalhar as luzes, ó, conforme vai ficando pra baixo, a gente vai diminuindo a intensidade, ó, só uns toquinhos, daí na parte superior das massas de folhagem a gente vai colocando aí as luzes, ainda não é a luz, a luz mais forte, mas já é a luz intermediária, aí a gente vem por cima do galho mesmo, alguns lugares, aqui por dentro da árvore a gente não precisa fazer tanta luz, porque ó, tem tanto galho aqui, né, tem tanta folhagem aqui em cima que vai escurecer lá, ofuscar a luz, mas nas partes superiores assim, tá vendo? Nós não podemos exagerar, porque senão a gente acaba tampando ali o escuro, né, aqui um pouco de luz, mas aqui ó, bem fraco, ó, tô aproveitando que o pincel tá acabando a tinta, pra mim fazer um pouco de luz aqui por dentro, aqui ó, tá vendo como já tá ficando bonito o quadro? Gente, quando a gente começa a ser tá fraquinho, né, parece que não vai dar bonito, né, vai dar sim, gente, aqui ó, quando o pincel já tiver com pouca tinta a gente vem dando uns toquinhos aqui, pra não deixar sem volume também, né, pode ver que já deu um volume, agora vamos fazer uma cor mais clara ainda, vamos pegar o branco de novo, vamos pegar por aqui mesmo, nessa daqui ó, lembrando que aqui é o magenta puro com branco, nós fizemos três cores, uma cor escura da sombra, a cor intermediária, né, que é a luz ambiente que vai pegar e a luz clara agora absoluta que é onde o sol pegou diretamente, esse aí é o acabamento, né, eu vou limpar o pincel pra o pincel ficar limpinho, né, e vou trabalhar agora a luz mais intensa, ó, só um toque também gente, não vão querer branquear tudo, né, clarear demais, ó, só nas partes superiores assim ó, aqui ó, a gente vai fazer porque esse galho vem pra frente, então provavelmente ele vai receber a luz diretamente do sol, e é um pincel, falando novamente, um pincel redondinho, arrepiadinho, pra dar a sensação de caixinho de flor, porque vocês sabem que cada, cada bolinha dessa aqui significa um caixa de flor, que é o IP, né, ele faz isso, aí a gente poderia esticar essa folha aqui, esse galho aqui, até aqui na frente aqui ó, só que daí a gente vem esticar isso também pra ter sentido, o louco, deu uma vendaval de repente aqui ó, agora, só porque eu quero trazer ele na frente dessa árvore aqui ó, aí vamos, vamos pôr um de mais escuro também, porque eu decidi agora trazer isso aqui né, pra cá, propositalmente gente, o objetivo meu foi fazer com que, com que dê a sensação que tá aqui na frente, por isso que eu fiz questão de trazer um pouquinho na frente da árvore lá atrás, agora sim, agora nós vamos pegar um pincelzinho pequenininho, pegar a cor escura ali ó, magenta com azul e um pouquinho de amarelo indiano, e vamos trabalhar a sombra, a sombra não, o galho né, alguns lugares você passa por cima da folhinha, em algum lugar não, tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá vendo aí a paisagem muito mais bonita só com esse complemento que a gente colocou aqui né gente, quando eu tava fazendo vocês não botaram fé né meu povo, mas, agora vocês estão vendo aí o resultado, e isso ainda não é o resultado final né gente, vocês estão vendo aí as coisas acontecer aos poucos né, enriquecer aos poucos, devagarinho né, porque eu prometi que o passo a passo seria dedinho de um pé no cacanhar do outro pé então, é isso aí gente, esse passinho fica por aqui, o décimo nono passo gente, nós já estamos longe né, já demos uma boa caminhada já né, e aí nós vamos fazer mais detalhes pra cá, agora, agora no próximo passo, já vou vim pra casa, antes mesmo de fazer os detalhes aqui, acho que eu já vou vim pra casa né, porque aí já vai dar um conchinho, uma enchida né, no quadro né, eu dei uma borradinha ali, mas depois eu limpo, então ficamos assim meu povo, até o próximo passo, se Deus quiser, vai dar tudo certo gente.